Na piscina, o Abraão e o Vitor melhoram a coordenação motora e recebem estimulação sensorial. Eles são filhos da dona de casa, Rayane, e há dois anos são acompanhados pela equipe multidisciplinar da Associação Fortaleza Azul. Um trabalho que tem contribuído com a evolução dos irmãos. Eu já estou aqui há dois anos com eles sendo acompanhados. Eu vi através de uma amiga minha, que eles estavam no mesmo colégio dos filhos dela, e os filhos dela só acompanham aqui também, e ela me indicou, aí eu liguei, vim aqui, e hoje eles fazem acompanhamento aqui há dois anos. Melhorias que a Ana Cláudia também percebe no seu filho. Ela conta que antes de conhecer a FAES, a criança era autista não verbal. Hoje, ele já se expressa melhor e como uma forma de retribuição, ela se tornou voluntária da Associação. Eu me voluntariei, como eu estava desempregada, e foi uma forma de retribuir o atendimento que o meu filho tem. Já que não tenho nenhum custo, eu não pago as terapias, e aí eu me ofereci para ser voluntária. Perguntei se ela aceitava, e é como se fosse uma terapia para mim também. A Associação Fortaleza Azul acolhe 300 famílias de crianças e adolescentes autistas, oferecendo assistência social e acompanhamento com diversos profissionais. A gente presta um serviço de atendimento multidisciplinar para algumas crianças, que engloba fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, natação, funcional. E a gente também faz trabalho com as mães, acolhendo quem está ali na linha de frente, que são as mães. E para manter toda essa estrutura funcionando e continuar ajudando as famílias, A Associação Fortaleza Azul precisa da ajuda de toda a sociedade. Isso porque os custos financeiros são altos. Pagamento de aluguel, água, luz, ajuda de custo com os voluntários. Em média, são gastos 15 mil reais por mês. Para isso, eles estão se mobilizando para um bazar, que deve acontecer em novembro. O Bazar Faz Bem está recebendo itens como bolsas, calçados, acessórios, brinquedos, utensílios para o lar e objetos de decoração. As doações podem ser feitas na própria sede da Associação, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para mais informações, basta ligar no telefone DDD 85 98186 4552. Aluguel, luz, água e além disso, quem não puder fazer essa doação em dinheiro, pode doar para o bazar, doar roupas, sapatos, brinquedos. Tudo que estiver em bom estado, a gente faz o bazar e todo o dinheiro é revestido para a Associação. E além disso também, se você quiser ser voluntário, na Associação também é só nos procurar. Legenda Adriana Zanotto